Nada dura para sempre, nem os frutos nem as sementes Nada dura eternamente, somos como estrelas cadentes Por isso diz o que sentes e vive sem medo Ama os teus parentes, nunca percas tempo Aproveita toda a inocência da infância Vive a irreverência da adolescência Usufrui da maturidade, da idade adulta Partilha a sapiência que da velhice resulta Luta pela tua felicidade Cria agora a tua realidade neste organismo Em constante mutação, mecanismo Relopante de transformação Onde a única certeza na incerteza da vida É que tudo o que inicia, também finda Nada dura para sempre Para sempre Nada dura para sempre Nada dura para sempre Para sempre Nada dura para sempre Nunca mais e para sempre Tudo o que começa acaba com o sol poente Aqui nada é permanente O tempo corre, o relógio bate Chove na minha face Sinto o fim aproximar-se O vento sopra, sussurra nos meus ouvidos Aqui agora estás vivo Desperdo aos sentidos Tudo é passageiro O material é uma ilusão Tentei agarrar coisas que me escaparam das mãos Parei Vivi o dia como se fosse o último Enfendi a chuva como se fosse a última Beijei a mulher como se fosse a única Enquanto canta com o razão do desencanto Apatia como com som por dentro Melancholia de novo dia que nasce Lembra um amor impossível em flash Enfrentas nos meus olhos o sonho desfaz E esvenece com o sol poente Restam quatro palavras Nunca mais e para sempre Nada dura para sempre Ninguém vive eternamente Nada dura para sempre Ninguém vive eternamente Nada dura para sempre E todo o corpo decai E só o amor se perpetua através de quem não retrai Foste filho serás pai E um dia talvez tenhas medos Mas essa família unida nem sempre estará por perto Daqui não levámos nada Deixamos tudo A casmurriso-te a velhice As traquinices de miúdo Impagável cada segundo de existência neste mundo Que estes versos sejam o expoente do termo profundo Tu aproveita o dia, aproveita a vida e respira Aproveita água e comida Há muito quem é desperdiça Procura igualdade e no valse Meia justiça ao mal De quem cobiça ao ritual De quem muito perguiça Não queiras ser cigarra Nesta colónia de formigas E no inverno chorar pelos canos Tristezas não pagam-me vidas Falo com Deus pessoalmente Sem intermediário Ansioso Que é do próximo equinócio planetário Nada dura para sempre Para sempre Nada dura para sempre Nada dura Nada dura para sempre Para sempre Nada dura para sempre Admirável mundo novo Não acredito Não acredito As trevas não me levam Porque eu amo o meu filho Coros de suicídio Dão-me sorriso ao ouvido O mundo depressivo Vivo como um lanjo caído A certeza inquestionável De sentir poder na arte Respirar no universo A par Tudo pela arte A visão é escrita O teu escaparate A vida é um combate Perigo às escondidas Com o impressionante Não quero ver a minha mãe a partir Não quero sentir A dor incomparável Quando a hora surgir Sentimento Não é monocromático O vermelho é intenso Entre o preto e o branco Retrato do terror da paisagem Num poema O meu amor nasceu Num concerto de dilema A tempestade intensa Mas a chama ainda acende Para sempre É muito tempo Eternamente Nada dura Para sempre Para sempre Ninguém vive Eternamente Nada dura Para sempre 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 Não, 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 nada dura para ser frio Não, não